Olá pessoal, me chamo Rodrigo Rodói, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura e hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês podem saber se a sua máquina de costura ela está boa ou já está com defeito. Como assim Rodrigo? Minha máquina de costura está costurando, por que eu tenho que verificar se ela está boa ou não? Porque mesmo ela estando costurando, ela pode estar com um probleminha aí que pode dar muita dor de cabeça para vocês. Então hoje eu quero mostrar, fazer alguns testes para vocês para vocês saberem se sua máquina de costura está 100% ou sua máquina de costura precisa fazer alguns ajustes, beleza? Então mesmo que você é um mecânico de máquina de costura, é importante você ver este vídeo porque você também vai conseguir testar a máquina do seu cliente, beleza pessoal? Então não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força para nós e vamos lá, bora para o vídeo. Muito bem pessoal, vocês vão ver que é extremamente fácil para nós fazer este teste na máquina de costura. Vocês vão já ter passado a linha na máquina de costura, como eu passei aqui, tá? Vou mostrar passando a linha. E o que nós iremos fazer? Uma coisa que vocês precisam ter em mente é que as máquinas de costura, ela pode estar uma máquina de costura bem regulada ou uma máquina de costura não tão bem regulada. Então o que nós iremos fazer? Primeiro de tudo, o que você faz? Para você saber se sua máquina de costura está mais ou menos, é dica top, hein? Se sua máquina de costura está mais ou menos, você vai fazer este aqui, ó. Qualquer tecido, tá? Não importa o tecido. Beleza. Vou retirar aqui rapidinho. Então, você vai fazer este aqui, uma costura reta. Tá vendo? Ó, tá bonitinho, top, legal. Aqui não dá para ver muito que é branca, tá vendo? Eu não achei que a branca ia dar uma diferença. Legal. Agora, se sua máquina de costura estiver costurando deste jeito, nem pulando em um ponto, significa que ela está regulada mais ou menos. Como que você vai saber se sua máquina de costura está regulada top? É assim, pessoal. Você vai colocar de cone, hein? Aqui, ó. E aqui no seletor... Olha lá, nós vamos fazer todos estes testes para vocês verem. Temos a numeração. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom? Tá vendo? Então, você não precisa ir no dois. Tá vendo que o dois é um zigue-zague um pouco menor. O três é um zigue-zague um pouco maior. O quatro é um pouquinho mais. E o cinco é o extremo. Tá vendo? Então, o que nós iremos fazer? Vamos usar o zigue-zague extremo. Ou seja, o que vai mais longe um do outro. Vamos lá, colocar a numeração cinco. Eu não sei se essa máquina está regulada, tá, pessoal? Então, vamos ver agora. Vamos testar. Tá no cinco. Bonitinho. Legal. Vou voltar pra lá pra vocês verem. E agora, nós vamos ver se vai costurar. Calma aí, que só soltou a linha. Agora que eu fui costurar, soltou a linha. Eu vou arrumar aqui rapidinho. Beleza, pessoal. Então, vamos começar de novo. Beleza. Vou retirar. Vamos ver como ficou. Olha aqui, ó. Primeiro, que... Tá vendo? Olha a diferença, pessoal. Vamos lá. Eu não mexi em nada, como vocês viram. Somente mudei o ponto. Esse aqui, lembra? Deixa eu dar um foco. É o ponto de reto, tá vendo? E aqui nós temos o ponto. Acabamos de fazer o zigue-zague. Primeiro, olha como que tal esse zigue-zague. Top, né? Tô brincando, pessoal. Não, tá bom, não. Então, tá ruim. Tá ruim, tá péssimo. Então, primeiro, nós precisamos resolver este problema. Eu só consegui ver isso, ver isso no zigue-zague. Vou vir aqui. Ela tá solta. Vou apertar mais. Beleza. Apertei um pouquinho mais. Vou puxar um pouco a linha pra não sumir. E vamos fazer novamente o teste agora, tá? Bora. Olha aqui. Vamos ver. Essa aí é a de cima. Essa aqui, né? Ó. Vamos ver o outro lado? Eu não sei. Ah, não. Tá bom. Aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo? Então, melhorou bastante. Tá vendo? Olha a diferença. Como que tava. Muito bem. Tinha testado. E, ó. Como que tava. E agora? Beleza, pessoal. Então, qual que é o grande segredo? Vamos lá. Ele está aqui no 5. Certo? 5. Se no 5, só uma máquina de costura não pular nenhum ponto, conforme está nesta máquina, significa que sua máquina está top. Ela não vai pular os outros. Vamos ver aqui? Vamos fazer um teste. Vamos colocar no 8. O 8. O 8 é pontilhado. É um teste também muito top. Deixa eu dar uma aproximada aqui pra vocês conseguirem ver esse pontilhado, tá? Ó, 8 pontilhado. Nós vamos colocar no 8 e vamos fazer o teste. Vou pegar aqui. 8. E vamos costurar. Vamos lá. Legal. Costurei. Vamos ver como que ficou. Olha aqui. Tá vendo? Vamos ver o outro lado. Não pulou absolutamente nenhum ponto e o ponto está perfeito. Pessoal, pegou qual que é a visão? Isso mesmo, pegou. Se, ó, mudar, vou falar aqui mais uma vez. Sua máquina de costura... Vou dar um zoom. Sua máquina de costura está costurando um. Não quer dizer que ela está perfeitamente regulada. Por quê? Pode acontecer, pessoal, que alguns mecânicos ou sua máquina estejam só costurando no reto. Quando você coloca no 2, ela continua costurando legal o zigue-zague. No 3, até que vai. Mas quando começa a entrar o 4 ou o 5, ela começa a falhar um ponto. Às vezes falha este ponto aqui, ó, do lado direito. Às vezes falha do ponto do lado esquerdo. Se isso acontecer, quer dizer que sua máquina não está 100% regulada devido como ela está. Então, sempre quando você vai fazer uma regulagem, ou você pegou sua máquina da regulagem dos mecânicos, de um mecânico, faça este teste. O 5, certo? Sempre o 5 maior. E um outro ponto legal é o 8. Porque o 8, ele faz vários pontinhos. Ou seja, a agulha, ela percorre vários cantos da lançadeira. E mostra se vai estar pulando o ponto ou não. Se não costurar bem, significa que sua máquina de costura não está bem regulada. Precisa efetuar uma boa regulagem. E caso estiver costurando o top, então, manda ver se a máquina de costura está em perfeitas condições. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até nossos próximos vídeos.